e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. Presidência nos termos do paráculo I do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior. Considera por aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria consta na pauta e a receber, discutir e votar proporções da comissão. Presidência informa o recebendo das seguintes correspondências. O FIS do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, prestando informações relativas ao requerimento 10.986 de autoria desse deputado, informando que as investigações sobre o caso do crime envolvendo a escola de samba, em cima da hora, estão em andamento no âmbito do inquérito policial, conforme número específico, tendo a promotoria requisitada de diligência para o deslídeo do fato, nas datas 29.04, 19.07 e 14.12.2022. Oficios da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, prestando informações relativas aos requerimentos 11.631, 632, 633, 635, 637, 638, 648, 11.777, 11.778 e 11.780 de 2022, de autoria desse deputado, informando que todo pedido de nomeação de candidatos excedentes deve ser encaminhado para a COFI, para análise e deliberação, pela própria instituição interessada, por meio do processo, assinando pelo dirigente máximo, encaminhou o estágio de pleitos de concursos autorizados, detalhando o número de vagas e edital na vigência do governo atual, explicando que as reposições estão sendo feitas de forma tempestiva para que não haja falta de pessoal nas atividades realizadas pelos homens. Peço à assessora Flávia que disponibilize para os membros da comissão a resposta, conforme aqui os ofícios, falando sobre convocação de excedentes. E também para, caso haja interesse, o deputado professor Cleito, também para o deputado Caporezzo, que a partir da data de hoje será lida a seu ingresso na comissão como membro efetivo. 11.634 de 2022, de autoria desse deputado, informando que todo pedido de nomeação de candidatos excedentes deve ser encaminhado para a COFI, para análise e deliberação, pela própria instituição interessada, por meio de processos assinados pelo dirigente Márcio, em relação ao pedido realizado de convocação de excedentes do concurso de polícia penal. Edital Sejusto 02-2021 informou que foi realizado um estudo de dimensionamento da força de trabalho na área de segurança, a área psicossocial e administrativa do sistema prisional. E esse estudo embasou pedidos de concurso para as carreiras das áreas citadas. Esclareceu que durante o atual governo foi aprovada a abertura de concurso para o provimento de 2.420 cargos na carreira de agente de segurança penitenciário, policial penal, do quadro de pessoal da Sejusp. Dessa forma, as reposições estão sendo feitas de forma tempestiva, para que não haja falta de pessoal nas atividades realizadas pelo órgão. 11.647 de 2022, de autoria desse deputado, informando que foram aprovadas as aberturas de diversos concursos públicos. apresentou tabela das aprovações para os órgãos da segurança pública. Entre eles, 51 vagas para analista da Polícia Civil, sendo que as reposições estão sendo feitas de forma tempestiva, para que não haja falta de pessoal nas atividades realizadas pelos órgãos. O ofício da Polícia Militar de Minas Gerais prestando informações relativas aos requerimentos. 11.653 de 2022, de autoria desse deputado, informando que a PMG, visando cumprir sua missão institucional, utilizando diversas estratégias de policiamento, e tomando por base a especificidade de Belo Horizonte e da RMH, concedeu o Batalhão Metrópolo, elucidando acerca de sua estruturação, operacionalidade e objetivo, destacou alguns pontos contidos nos editais públicos para o ingresso à instituição, relativos às atribuições específicas para o exercício de cargo de policial militar, promover segurança pública, através de atividade preventiva e repressiva nos diversos tipos de policiamento, realizar policiamento extensivo, fardado, executar atividades operacionais diversas. Mencionou o memorando circular 11.638 do Estado-Maior e o Estatuto dos Militares de Minas Gerais, assinalando que pacificam o emprego dos integrantes dos quadros de oficiais de praça, especialistas do serviço operacional. Frisou que a PMG sempre está na vanguarda e cultua valores como respeito, lealdade, ética e justiça entre os outros, além de defender a dignidade humana. E o respeito aos direitos humanos e de constarem como políticas setoriais da organização, a atenção à saúde e o bem-estar policial militar e as distribuições de efetivo mediante critérios técnicos. Conclui que o emprego dos policiais militares na atividade de prevenção do Batalhão Metrópico está em consonância com a legislação em vigor e constitui uma atividade imprecidível para o cumprimento da missão constitucional. 11.655, de autoridade do deputado, informando que a PMG está comprometida com a melhoria da qualidade de vida dos policiais militares em seu ambiente de trabalho, o que destinou recursos para o exercício de 2023 ao CAM, para a realização de manutenção e reformas de suas instalações físicas, conforme o levantamento prévio de necessidade. E em 2022, quando da resposta, estavam a execução dos recursos previstos, mediante procedimento citatório, quanto às demandas que necessitam de recursos de capital. Elas estavam sendo levantadas e documentadas em formato de projetos para serem apresentadas ao governo visando a liberação de recursos orçamentários específicos. 11.656, de autoridade do deputado, informando que os recursos para a manutenção e repasse instrumentos musicais das agremiações do CAM estavam garantidos no orçamento de 2022, encontrando-se na data da resposta em fase da elaboração dos procedimentos citatórios para a contratação de prestaturas de serviços tratando de processos envolvendo muita especificidade e haver dificuldades técnicas a serem superadas, principalmente no tocante à identificação e participação de fornecedores especializados e tecnicamente qualificados para o exercício de 2023. Oficio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, prestando informações relativo ao requerimento 11.783, de autoridade do deputado, informando que já foram iniciados os trânsitos para a emissão da certidão de contato de tempo para o ex-contratado Sebastião Vieira Fagundes, ofício do Corpo de Bombeiros Militar, prestando informações relativo ao requerimento 11.785, de autoridade do deputado, informando que, por meio da Diretoria de Atividades Técnico, DAT e das Companhias de Pelotões de Prevenção das Unidades, atua vigorosamente na fiscalização de todos que exercem atividades na área de competência da cooperação nos termos da Lei 22.839, de 2018, das portarias do CBMMG 49.56, com efeito, diz que somente no ano 2022 foram realizadas 20 vistoriais e fiscalizações da região do Tremuleiro, ao Paranaíba, e no Oralho do Estado, originando 19 processos administrativos. Desses, quatro resultaram em sanções, interdições e multa e os demais de advertência escrita. Explicou ainda que, especificamente em relação ao segundo pelotão BM Paracatu, que a tropa de estragamento foi submetida a instruções de tiro, tendo sido utilizado inclusive o armamento de serviços, que se mostrou em perfeitas condições. Além disso, os coletes balísticos estão também em condições de uso, recentemente foram distribuídos novos cintos de guarnição para a região. Passa-se a segunda fase do dia e compreenda a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Sobre a mesa, requerimento 2641-2022 em turno 1 de autoridade do deputado Duarte Bechir. Também requerimento em turno 1 de autoridade do deputado Leonidio Bolsa, requerimento 199. 228 em turno 1 de autoridade do deputado Ulisses Gomes. 248 em turno 1 de autoridade do deputado Lucas Lasmar. 259285 em turno 1 de autoridade do deputado Por isso, requerimento 319-2023 em turno 1 de autoridade do deputado Grego da Fundação. Em votação dos requerimentos, senhores deputados, que eu aprovo e permaneça como 50. Aprovado. Por quê? Por quê? Ah, são meus? Ah. Pode ir. Presidência passa a presidência dos trabalhos ao delegado Cristiano Xavier considerando requerimentos de minha autoria. Requerimento 120-122-A, 124-192-252-253-324-342-343-2003 em turno único de autoria do deputado Sargento Rodrigues. em votação dos requerimentos. Os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovados os requerimentos. retorna a presidência ao deputado Sargento Rodrigues. Agradeço o deputado Cristiano Xavier. Passamos a leitura de alguns requerimentos de terceira fase. Passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento da discussão e a votação de proposições da comissão. Presidência, a regia se agradece a presença e espero ter aqui sempre o professor Cleito. Vossa excelência possa sempre nos auxiliar aqui nas demandas da comissão. Primeiro requerimento deputado a delegada Cheira a deputada que subscreve a queda de votos e a presidência em termos regimentais seja formulado o voto e congratulações com os policiais militares e a guarda municipal pelo brilhante de atuação diante da movimentação lística de tráfico de drogas no Parque Ralfet no coração da cidade de Juiz de Fora que acarretou a presidência de traficantes e a apreensão de celular e uma quantia em dinheiro. Segundo requerimento também da deputada delegada Cheira que seja formulado o voto e congratulações com os policiais civis da sexta delegacia regional e da delegacia de Divino pela realização de uma operação conjunta e fervedura na data de nove do ano de 2012 que combateu a organização criminosa voltada para o abjeto de gado. apurou uma tentativa de homicídio e prendeu os envolvidos no delito requerimento do deputado Betão do PT que seja engaminhada a quarta região da Polícia Militar Minas Gerais e pedir previdência para que seja reforçado o procedimento preventivo na região dos bairros Jardim da Glória Morro da Glória e Santa Catarina na cidade de Juiz de Fora moradores da região procuram o nosso mandato parlamentar relatando o aumento dos casos. Muito qualificado Abigiado Os seus termos ali Bigiado de gado É O que falava isso que fizemos direito Pelo menos umas duas devem falar A gente fala A gente vai falar Tendência no mundo jurídico é evitar uma juridiquesa É verdade Abigiado de gado é boa Gado vai para o fruto exatamente para facilitar a confiração Outro requerimento Deputado Vitório Júnior Deputado que subscreve requer nos termos regimentais seja formulado o voto e congratulações com o Corpo de Bombeiros Militares Minas Gerais e o Batalhão de Emergências Ambientais e Respostos BEMAD em especial o grupo enviado à Turquia Major Heitor Aguiar Mendoza comandando a operação Tenente Leonan Soares Pereira Capitão Thiago Silva Costa Primeiro Sargento William Lopes Tristão Segundo Sargento Leonardo da Costa Pereira e Cabo Vitor Bruno Alves de Oliveira pelos esforços na ajuda humanitária e na busca de resgate por vítimas no terreno que atingiu a região da fronteira da Turquia O outro requerimento seja realizado audiência pública da Comissão de Segurança Pública Reunião para entrega de votos e congratulações referidas aos requerimentos 248-2023 287-2023 com a finalidade da homenagem aos militares do Corpo de Bombeiros Militar pela honrosa participação na missão multidisciplinar brasileira de assistência humanitária na República da Turquia Requerimentos Deputado Raul Belém e Lucas Lasmar Requerimento Deputado Cristiano Silveira seja formulado o voto e congratulações com o Tenente Coronel Luiz Eduardo Coelho pelos serviços prestados ao comando do 38º Batalhão da Polícia Militar de São João do Rei em votação os requerimentos senhores deputados que eu aprovo permaneço como se encontra aprovado passa a presidência os trabalhos ao deputado delegado Cristiano considerando requerimentos de minha autoria eu assumo a presidência e passo a palavra ao sargento para continuar a leitura dos requerimentos agradeço deputado Cristiano Xavier primeiro requerimento a presidência informa aos colegas deputados da comissão considerando o lapso temporal que a gente fica de recesso né professor Cleito e as demandas que permanecem aportando no gabinete nós faremos a leitura aqui dos requerimentos são alguns requerimentos que estavam represados só para que os colegas deputados saibam do volume de requerimento é em face do tempo a assembleia entrou de recesso no dia 23 de dezembro mas nós que estamos na reeleição as demandas continuam chegando os requerimentos acabam sendo represados primeiro requerimento seja encaminhado ao corpo de bombeiros militar pedir providência para ampliar as vagas previstas para o CHO 2023 e dessa forma convocar os 35 candidatos classificados na primeira fase do respectivo certame conforme o levantamento realizado pela comissão de excedência do CHO 2023 segundo requerimento seja realizado o dia em seu público para debater as condições carcerárias da penitenciária Nelson Gria notadamente quanto ao efetivo cargo horário e alimentação fornecida aos seus servidores também que seja encaminhada a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais ao Departamento de Trânsito detrame-GP de providência para que busque solução razoável para a retirada de veículos removidos junto aos partes de recolhimento de modo que os proprietários não sejam compelidos a pagar por reboque para um deslocamento de poucos metros até as vias públicas também que seja realizada audiência para debater com a presença do chefe da Polícia Civil aos meninos de enfrentamento ao caos de veículos dublê-clone bem como de auxílio aos proprietários vítimas da prática de cronagem muitas vezes indevidamente responsabilizadas por infrações de trânsito a meio que seja realizada audiência pública para debater as conquistas alcançadas para a lei complementar 168 de 2022 que alterou a lei 5.369 que contém os estatutos militares especificamente em relação ao parágrafo 4º do artigo 17 que passou a prever que o artigo 17 parágrafo 4º a promoção por tempo de serviço a graduação de cabo poderá ser concedida em qualquer data e seus efeitos retroais para todos os fins a data em que o militar completou 7 anos de efetivo exercício para a sua promoção a legislação que entrou em vigor no dia 27 de 2022 retroais seus efeitos a 1º de janeiro de 2022 também que seja realizada visita às delegacias de polícia localizadas no município de Belo Horizonte para conhecer em loco as condições das unidades policiais que utilizam o serviço do plantão digital avaliando especialmente o efetivo e as condições de trabalho dos policiais civis bem como a quantidade de horas que os policiais militares permanecem aguardando o atendimento nessas delegacias e como as oitivas remotas do procedimento virtual são realizadas também que seja encaminhada à Secretaria de Estado pelo Leitamento de Gestão e ao Secretário de Justiça e Segurança Pública pedir informações sobre o eventual atraso do repasse devido pelo Estado às instituições responsáveis pela gestão das unidades sem liberdade do Estado e seus impactos na situação financeira dos funcionários que atuam no setor também que seja realizada audiência para debater a presença do chefe da Polícia Civil com o funcionamento chamado do plantão digital em relação a seus reflexos nas atribuições dos policiais militares e as graves consequências para os envolvidos principalmente vítimas e testemunhas que seja realizada visita ao Secretário de Estado de Governo no município de Belo Horizonte para discutir a reposição dos quadros de efetivo das forças de segurança do Estado considerando-se um contínuo déficit de profissionais nos últimos anos também que seja realizada audiência pública para debater em urgência o projeto denominado novo sócio-educativo a qual contempla propósito de modelo de construção gestão e atendimento por meio de parceria público-privada considerando que segundo a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública o projeto é fruto da União dos Escritórios das Nações Unidas e Serviços para os Projetos do Governo Federal e do Estado e da Caixa Não Federal sendo Minas Gerais um dos Estados a receber o piloto iniciativa o escopo são duas novas unidades de 90 vagas masculinas nas cidades de Betim e São Sebastião do Paraíso também que seja realizada audiência pública para debater o cumprimento da Lei Federal 13.964 de 2019 especificamente em relação aos artigos 158E que prevê que todos os institutos de criminalística deverão ter uma central de custódia destinada a guarda e o controle de vestígio também que seja realizada audiência pública para debater e solicitar a providência a efetividade do artigo 143F da emenda à Constituição 111 de 29 de 6 de 2002 que prevê a instituição das carreiras administrativas da Polícia Penal e do sistema sócio-educativo por meio de lei específica também que seja realizada audiência pública para debater a efetividade da emenda Constitucional 111 que trata da estruturação da carreira da Polícia Penal do Estado de Minas Gerais e seja realizada audiência pública para debater a recomposição dos quadros efetivos das forças de segurança pública no Estado considerando o contínuo déficit profissionais dos últimos anos para tanto requer que sejam convidados Flávia onde está convocado aqui não vamos colocar convidados tá sejam convidados a Secretaria de Estado de Planejamento de Gestão e o Secretário de Fazenda também que seja realizada audiência pública para debater o aumento vertiginoso das ocorrentes de crimes cibernéticos em todo o Estado e os recursos logísticos e humanos disponíveis na estrutura estatal para fazer frente a essa modalidade também que seja realizada audiência pública para debater as conquistas alcançadas pela Lei Complementar 168 especificamente previstas nos parágrafos terceiro e quinto acrescidos da Lei Complementar acrescidos pelo artigo 15 a Lei 5.301 quais sejam parágrafo terceiro as escalas ordinárias de trabalhos militares serão publicadas em 5 e 7 dias quando o mínimo 7 dias de antecedência inseridos no sistema de dados da instituição para o acompanhamento e controle parágrafo quinto o cómputo do cumprimento da carga horária semanal do trabalho será apurado ao final de 90 dias e o somatório da carga horária não poderá exceder a 160 horas mensais também que seja realizada audiência para debater com a presença do secretário de planejamento e gestão o cumprimento no disposto do artigo 7 da Emenda Constitucional 111 de 2022 quanto a efetividade do direito dos servidores ao aproveitamento de adicional desempenho adquirido em cargo anterior para fins de reflexo remuneratório no novo cargo também que seja realizada audiência para debater as transformações das carreiras de investigador de polícia e escrivão a presidência retira esse requerimento considerando que nós teremos debate específico sobre a matéria seja realizada audiência para debater o alto índice de criminalidade e o grande número de ocorrências policiais registradas na região de São João Nepomuceno e seja realizada audiência para debater a proposta de estatuto próprio para os policiais penais e agentes de segurança sócio-educativo do Estado bem como administrativos com a máxima brevidade possível considerando-se a relevância do tema seja realizada audiência para debater o cumprimento da lei federal 9.294 no tocante a sua aplicação do sistema prisional de Minas Gerais considerando que essas leis tratam do combate ao tabagismo e de sua proibição em recintes fechados de uso coletivo e privado seja realizada audiência para debater os problemas relacionados ao fornecimento de alimentação nas unidades do sistema prisional e sócio-educativo do Estado considerando para além das denúncias de entrega de refeições sem condições de consumo a disparidade entre o valor do contrato e ajuda de custo referente aos artigos 189 da lei 22.257 de 2016 o deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos regimentais que sejam reiterados todos os requerimentos aprovados durante a 19ª legislatura que nesta comissão aguardam respectivas respostas também que seja encaminhada ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública e ao secretário de Fazenda pedir informações consubstanciadas na prestação do valor total dos recursos investidos destinados ao sistema prisional e também ao sistema sócio-educativo em 2022 e seja encaminhada ao secretário de Justiça e Segurança Pública pedir informações acerca primeiro das medidas redotadas pela Sajuz visando contribuir com o cumprimento da lei 23.753 de 2021 a qual dispõe sobre o registro de dados de armas e munições apreendidas no Estado e altera a lei 13.968 que regulamenta o artigo 297 da Constituição do Estado das medidas redotadas pelo Sajuz para contribuir no cumprimento da lei 23.754 a qual dispõe sobre o registro de divulgação de dados a latir à violência e criminalidade no Estado das medidas redotadas pelo Sajuz para publicar anualmente o número de policiais penais e agentes de segurança sótificativo mortos ou feridos em serviço em razão dele e o número desses servidores seja encaminhado ao comandante geral da Polícia Militar e ao secretário do Estado de Fazenda pedir informações consubstanciadas na apresentação do valor total de recursos investidos destinados a PMG em 2022 no Estado seja encaminhado ao comandante geral do Corpo Bombeiro e ao secretário de Fazenda pedir informações consubstanciadas na apresentação do valor total dos recursos investidos destinados ao CBMG em 2022 também que seja encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais pedir informações e à Polícia Civil do Estado de Minas Gerais pedir de providência para em conjunto avaliar os termos do decreto 48453 e a respectiva portaria do DETRAN 1766 de 2410 de 2022 e sendo o caso tornado sem efeito e devia-se inquérito anterior aberto para investigar supostos e irregularidades em processo de credenciamento para a terceirização de vistoria ressalto-se as demais que ainda tramita nesta casa a proposta de emenda à Constituição no 71 e o projeto de lei 2924 ambos afetados afetados há matéria mas ainda pendente em discussão e votação em plenário também o regimento interno seja encaminhado ao comandante geral da Polícia Militar pedindo informações consubstanciadas em sugestões com vista a melhorar o atendimento prestado pelas delegacias de plantão da Polícia Civil que opera sobre a metodologia do plantão digital inclusive a fim de se evitar que vítimas testemunhas de policiais militares aguardem demasianamente pelo atendimento e pela conclusão dos procedimentos que haja pela conclusão dos procedimentos que haja longos deslocamentos para lavar o efeito e que o registro de determinadas ocorrências seja prejudicado pela imposibilidade de contato pessoal e direto com testemunhas vítimas e suspeitos também que seja encaminhado ao chefe da Polícia Mil do Estado de Minas Gerais pedindo providência sobre as medidas que têm sido adotadas e que estão sendo planejadas com vista a melhorar o atendimento nas delegacias de plantão que operam sob a metodologia do plantão digital inclusive a fim de se evitar que haja sobrecarga de trabalho para os policiais civis dotados nessas unidades que vítimas testemunhas de policiais militares aguardem demasiadamente pelo atendimento e pela conclusão dos procedimentos também que seja encaminhado ao chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais pedindo providência as medidas adotadas pela instituição visando a prevenção e ao extermínio de policiais civis inclusive dos recursos financeiros destinados a programas e políticas públicas com essa finalidade seja encaminhado ao chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais pedindo providência pedido de informações acerca das medidas adotadas pela instituição com o objetivo de implementar o banco de dados previsto na lei 23.753 de 2021 que dispõe sobre o registro de dados de armas de fogo e munições apreendidas pelo Estado também que seja encaminhado ao chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais e ao secretário de Fazenda pedindo informações consubstanciadas na apresentação do valor total de recursos investidos na PCMG em 2022 que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Público e à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão pedindo providência para que os atos de promoção e progressão sejam publicados tão logo os policiais penais reúnam os requisitos exigidos em lei é que era ainda que uma vez publicados sejam respectivamente percentuais pagos aos servidores públicos com efeito retroativo se devidos por fim solicita-se que citadas medidas sejam igualmente providenciadas em relação a ADIs e ADEs assim diante do expulso quanto com o apoio dos pares também que seja encaminhado ao Comandante-Geral do Corpo Bombeiros Militar pedindo providência sobre eventual disparidade entre o percentual de promoções de praças oficiais segundo relatos a instituição promoveria anualmente muito mais oficiais e praças as praças completariam as vagas disponíveis citam-se em 2022 se tratando de oficiais apenas as vagas ao posto de capitão foram 100% preenchidas ao passo que as de praças nunca completam claro a meio que seja encaminhada a Polícia Militar de Minas Gerais Instituto de Previdência Servidores Militares de Minas Gerais pedindo previdência para alterar a orientação quanto a aplicação no âmbito do Estado de Minas Gerais da alíquota de proteção social prevista na lei 3954-2019 só o melhor juízo tal entendimento vai na contramão do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal em 22 de 10 de 2021 por ocasião do julgamento do recurso extraordinário o RE 133-8750 que em sede de repercussão geral fixou a tese de competência privativa da União a edição de normas gerais sobre a inatividade e pensões das polícias militares e dos corpos bombeiros militares artigo 22 de 621 da construção na redação dada pela emenda constitucional 103-2019 não exclui a competência legislativa dos Estados para fixação de alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas tendo a lei federal 3954 ponto incurrido em inconstitucionalidade ainda em modulação temporal e efeitos foram consideradas várias todas as contribuições realizadas com fundamento a referência da lei até 1º de janeiro de 2023 ou seja a partir dessa data é inconstitucional a contribuição de 10,5 para as pensionistas e de 10,5 para os militares ativos e veteranos vamos aguardar aqui deputado Caporesco qual será a resposta do comando da polícia militar e do instituto do IPSM relativo a esse requerimento e seja realizada audiência pública para debater a instituição de política remuneratória contínua e destinada a ser esse aqui tem um outro seja realizada audiência pública para debater a política estadual de segurança pública especialmente em relação às condições para a realização do processamento extensivo ponto este que abrangerá a adoção da modalidade do processamento unitário registre-se recente ocorrência no município de Patinga onde durante visita ao comércio local um homem de posse de uma faca tentou furar os pneus de uma viatura após provocar danos ao patrimônio pouco o envolvido evadiu-se do local sendo posteriormente localizado pelo policial militar empenhado na ocorrência ocorre que não obstante o Redis aqui conforme o número mencionar a guarnição o autor foi abordado apenas pelo sargento Carvalho contra o qual investiu que então solicitou o reforço é o que se constata inclusive dos vídeos divulgados em redes sociais citado o fato relembra outras situações que na ausência da supremacia de força colocar a vida e a integridade física dos policiais militares em risco como ocorrido em Santa Margarida assim diante da gravidade do exposto quanto com o apoio dos pares também que seja encaminhada ao chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais e ao diretor do Departamento de Trânsito pedir informações sobre eventual atendimento despachando nas unidades de atendimento integrado estão utilizando para ampliar e facilitar o atendimento do cidadão conforme anunciado a utilização de UAS objetivo a prestação de serviços específicos para redução e eliminação de filas e consequentemente diminuição do tempo de espera do cidadão contudo caso os atendimentos sejam ampliados aos despachantes e sem reserva de setores ou guichês exclusivos citada finalidade restará prejudicada afinal segundo o ofício 04-2013 da ADESDOC os despachantes chegam a tramitar junto ao DETRAN cerca de 70% dos processos veiculares diversos razão pela qual sempre tiveram o seu atendimento em setores ou guichês exclusivos devido a alta demanda de processos e documentos protocolados e retirados bem como da complexidade seja encaminhada a secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública seja justo pedido de providência para que sejam publicados os atos de progressão nas carreiras policiais penais que implementaram os requisitos legais exigidos ainda em agosto de 2022 é querendo de igual modo que seja secretaria de Estado planejamento e gestão comunicada dos respectivos atos administrativos para fins remuneratórios seja encaminhada ao Comitê de Finanças e Orçamento em Belo Horizonte e a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança por ser justo pedindo por evidência para reiterar as solicitações anteriores de convocar os mais de 2 mil excedentes do concurso público edital ser justo 02-2021 para a realização do concurso de formação técnico-profissional e posterior nomeação ao cargo de policial penal segundo o ofício anexo a um enorme déficit de policiais penais efetivos no sistema prisional mineiro e seja encaminhada ao comando da Polícia Militar e ao Instituto de Previdência e Servidores Militares de Estado de Minas Gerais em Belo Horizonte pedindo por evidência para que sejam aplicadas as normas previstas na Lei 10.366-90 e especificamente o desconto de 8% para o segurado e a abstenção de cobrança aos pensionistas uma vez que o Supremo Tribunal Federal em 22 de 10 de 2021 por ocasião do julgamento do recurso extraordinário em sede de repercussão geral fixou a tese de que competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre a inatividade de pensões das polícias militares e com as bombeiras militares no entanto não exclui a competência legislativa para a fixação das alíquotas de contribuição previdenciária incidentes sobre o provento de seus próprios militares inativos e pensionistas seja realizada audiência pública para em atenção às razões apresentada pelo sindicato Sindazep Sr. José Lino Esteves debater demandas dos auxiliares assistentes e analistas do sistema prisional e sótificativo entre esses o ofício COFIM 1521 Pena ISP valorização salarial fornecimento e EPIs eleição de modelo de uniforme e respectivo uso escala de trabalho assédio moral e fechamento de unidades também que seja realizada audiência pública para debater em atenção o ofício 19-2023 do Sinti Sizeng e as razões apresentadas pelo seu presidente do Sindazep José Lino Esteves debater demandas do sistema sótificativo entre essa com a gestão valorização salarial das categorias os dois requerimentos serão anexados para a economia processual legislativa para que possam ser votados em separados mas audiência pública conjunta também que seja encaminhado ao vice-governador do Estado de Minas Gerais pedido de previdência para tratar da recomposição das perdas inflacionárias suportadas pelos servidores da segurança pública inclusive os administrativos bem como a instituição de uma política remuneratória contínua e anual citada demanda vai ao encontro do Instituto de Revisão Geral previsto pelo Constituto de 88 posteriormente aprimorado pela Emenda Constitucional 19 no intuito de garantir a irredutibilidade dos vencimentos dos servidores públicos civis e militares face a corrosões inflacionárias da moeda o comando constitucional disposto no inciso 10 do artigo 37 da Constituição da República é claro ao dizer que no inciso 10 a remuneração dos servidores públicos e o subsídio que trata o parágrafo 4 do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica observada a iniciativa privativa em cada caso assegurada a revisão geral anual sempre na mesma data e sem distinção de índice segundo levantamento realizado pela gerência geral de consultoria temática gerência de finanças e orçamento da Assembleia Legislativa a inflação medida pelo índice nacional de preço do consumidor amplo IPCA acumulada no período de 2015-2022 corresponde a 59 a 47% no mesmo período os vencimentos dos servidores de segurança pública foram recompostos em apenas 24,3% sendo 3% em 2020 e 10,06% em 2022 não obstante o acordo firmado em 2019 registrado em ata que previa a recomposição das perdas inflacionárias de 41,7% escalonada em 3 parcelas somente a primeira 3% foi paga nesse sentido considerando que os vencimentos dos agentes em questão permanecem com a defasagem de 35,44% e que contam com o apoio dos pares e nesse requerimento em consideração a forma a atuação dos colegas deputados solicito o deputado Cristiano Xavier e o deputado Capureiros que possam assinar conjuntamente o requerimento se tratar de matéria feita aos colegas deputados também que seja realizada audiência pública para debater audiência pública para tratar da recomposição o mesmo requerimento também só que agora a audiência pública também pedirei aos colegas deputados que possam assinar o requerimento seja realizada audiência pública para tratar da recomposição das perdas inflacionárias suportada pelos servidores da segurança pública inclusive os administrativos bem como a instituição de uma política remuneratória contínua e anual solicito ao colega deputado Cristiano Xavier e ao colega deputado Capureiros para que esses dois requerimentos possam possamos assinar em conjunto e aí Leleco bom dia presidente bom dia tudo bem só esses dois últimos que não pode votar em votação porque eu também assinei coloque em votação todos os requerimentos lidos agora pelo Rodrigues os deputados que aprovam permaneçam como estão aprovado devolvo a presidência ao sargento Rodrigues agradeço o deputado delegado Cristiano Xavier considerando a matéria assinada por mim pelo delegado Cristiano Xavier e pelo deputado Capureiros eu passo a palavra ao deputado Leleco Pimentel para que possa submeter esses dois últimos requerimentos um encaminhado ao vice-governador e a audiência pública assinada pelos três deputados nossa saudação presidente sargento Rodrigues deputado deputados também que compõem deputado Capureiros Ricardo Campos e também delegado Cristiano Xavier nossa presença aqui como membro suplente desta importante comissão que trata de uma das maiores políticas públicas de estado se pudesse comparar a relação entre a política pública promovida pelo sistema único de saúde e também da segurança pública como a presença efetiva do estado eu diria que são dois serviços essenciais fundamentais e que portanto requer não só da comissão mas de todos os parlamentares atenção especial agora hoje com a presença especial já deve ter sido claro não só percebida mas aqui também divulgada pela TV Assembleia e pela presidência do Sargento Rodrigues que tem além da competência dedicação de vida e missão neste tema mas o tema chama muito a atenção aqui nós temos mulheres policiais penais também jovens jovens porque se trata também de um lugar do trabalho e da vida e os dados que estão aqui parece que são bastante contundentes necessitando apenas de serem citados o déficit de policiais penais causa prejuízo à segurança pública se fosse retórica apenas diria que já está respondida na pergunta mas vai além os dados tratam de 65.799 indivíduos privados de liberdade veja como as famílias devem sofrer pela ausência de seus entes queridos que já pagaram as suas penas e ainda estão dentro do espaço de condenação nós temos aqui 1.645 contratos temporários sendo que nós temos os excedentes concursados esperando tomar posse então a convocação de todos os excedentes já convocação de todos os excedentes já a parte do deputado Aleco sim deputado Ricardo Campos obrigado também o sargento Rodrigues aqui pela oportunização de nossa fala concedido a parte meu irmão bom dia presidente sargento Rodrigues deputado Caporizo deputado Cristiano Xavier delegado Cristiano Xavier companheiro Aleco a nossa presença aqui hoje ela vem no sentido de trazer deputado sargento Rodrigues nosso compromisso para com as pautas da segurança pública no estado né e principalmente em juntamente com os novos deputados que também possuem um grande conhecimento e um grande afim que trabalham nessa pauta tão importante para o nosso estado trazer o nosso compromisso também de somar forças para juntos propormos as políticas públicas do governo do estado mas também juntos levarmos aí ao governo federal né os nossos compromissos para que com ele cumpra-se né a relação institucional com o governo do estado e fazendo um coro aqui a fala do companheiro deputado Aleco nós também abraçamos essa causa nós acreditamos que o serviço público de qualidade ele só poderá ser efetivado com o número ideal de servidores concursados nomeados e nós não podemos aceitar que um estado que é uma grande defasagem né tanto nas polícias militares civil e também na penal possuamos aí possamos aí ver anos e anos de processos seletivos serem renovados sem critérios estabelecidos sem condições mínimas né de convocação garantidas enquanto nós vemos aí quase dois mil né trabalhadores e trabalhadoras que dedicaram anos e anos de estudo né de preparo físico psicológico aptos a trabalhar e aguardando anualmente na fila aqui da assembleia batendo ponto na assembleia para que essa casa possa levar ao governo do estado né esse compromisso para com a classe trabalhadora então nós queremos aqui apresentar Laleco junto com a comissão esse pedido para que o governo do estado sensibilize que um estado máximo só é possível com a valorização dos servidores e com a nomeação daqueles que estão estudados para concurso e que nós possamos promover a convocação de todos os excedentes no concurso também né dos agentes penitenciados da polícia penal mas dos outros concursos também na polícia militar na polícia civil nós sabemos que a defasagem é grande e que há concursos vigentes né em condições do estado nomear os trabalhadores e trabalhadoras de direito o nosso apoio em votação obrigado pela parte deputado Ricardo Campos pela presença também aqui em votação os dois requerimentos assinados em conjunto pelos deputados delegado Cristiano Xavier pelo sargento Rodrigues e também pelo Caporezo os deputados que assim a prova permaneçam como estão obrigado devolvo a presidência ao sargento Rodrigues Obrigado Leleco a presidência passa a leitura do requerimento do deputado Cristiano Xavier com o seguinte de eu seja formulado o voto de congratulações com o doutor Carlos Eduardo Santos Rodrigues MASP constante delegado regional de Diamantina doutora Ângela Felé Miranda Chaves Rodrigues delegada titular da delegacia antidrogas de homicídio de Diamantina doutor Tiago Batista Leal delegado de Curvelo investigadores Rafael José Mesquita Moraes Anderson Peterson Vitor Santos Adilson Coelho Flauzino e a escrivã Mariana Chaine Viana Macedo pela maior apreensão de drogas sintéticas realizadas na cidade de Diamantina pela Polícia Civil do Estado de Minas Gerais que através da delegacia antidrogas de Diamantina realizou a apelação nesse município no dia 3 de 2 de de 2023 que resultou nessa maior apreensão de drogas no total foram arrecadados 235 compromidos de êxtase a presidência submete o requerimento a votação em votação requerimento os deputados que o aprovam aprovado o requerimento indago o deputado e delegado Cristiano Chaviesse deseja fazer uso da palavra só agradecer mesmo cumprimentando nosso presidente Sargento Rodrigues Caporezo professor Cleito que se ausentou Leleco parabenizar a turma da Polícia Penal os excedentes eu que fui assim que eu entrei na Polícia Civil trabalhei 5 anos na Dutra Ladeira eu era detetive naquela época nomenclatura do cargo mas trabalhei lá na Dutra Ladeira depois passei por delegacias que também tinham carceragem como lá no Horto no Pitangui teve até uma ocasião que eu estava lá com o Haroldo que era um servidor administrativo eu e ele apenas e entraram lá para resgatar um preso teve troca de tiro meu parceiro foi baleado foi até aposentado por invalidez foi um momento muito difícil para ver a vulnerabilidade que era naquela época pior muito, muito, muito pior do que é na data de hoje então para que Minas Gerais se mantenha no posto do Estado mais seguro a gente tem que investir muito ainda na segurança pública continuar investindo cada vez mais e esse investimento ele passa pela nomeação pela convocação dos policiais penais essa causa tem o nosso apoio ontem nós tivemos pessoalmente com o governador do Estado ressaltando essa questão dos excedentes da Polícia Civil mas logicamente também que engloba os policiais penais mas a necessidade de se manter uma estratégia forte aí para a gente sempre estar fazendo essa reposição a tempo e a hora e também a valorização logicamente com a recomposição salarial conte conosco segurança pública vamos manter Minas o Estado mais seguro do Brasil Obrigado Obrigado delegado Cristiano Xavier queria agradecer a presença de todos na pessoa do Vladimir Dantas que aqui se encontra a gente sabe do esforço do empenho da dedicação que é e o esmero de estar horas e horas estudando para que a gente possa alcançar assim como o doutor Cristiano também perpassou para o concurso público eu o deputado Caporizo não sei se o Leleco chegou a enfrentar também concurso público professor então todos nós aqui sabemos dessa dificuldade que são horas e horas para a gente buscar o sonho da gente mas além do sonho eu tenho plena convicção a gente não conhece a vida de nenhum dos senhores e das senhoras conhece a vida que eu falo a vida pessoal a origem familiar a trajetória onde nasceu o bairro que morou como é que é a constituição da família mas a gente sabe que muitos dos senhores e das senhoras tem necessidade de serem inclusive arrimos de família não é uma moda tão quanto era no meu tempo né a gente passou por um processo de arrim-família desde os 14 anos então eu sei o que é chegar e pegar o contra-cheque e entregar para a própria mãe e ela é que separava o dinheiro que eu ficaria com ele e o restante era para a despesa afinal de contas né para uma mãe que ficou viúva com sete filhos com 33 anos de idade não era uma matéria muito fácil uma vida muito fácil mas a gente sabe que além dos sonhos pessoais e individuais de cada um muitos de vocês estão nessa condição a condição de ajudar o orçamento familiar de ajudar a mãe e o pai e em outras circunstâncias também ajudar o marido ou como chefe de família seja homem ou mulher com as despesas de casa então a gente sabe dessa necessidade de buscar aí a sua autonomia financeira o seu sonho por isso nós elaboramos o requerimento né o Vladimir com os demais excedentes estiveram no gabinete com a doutora Laura e ela muito atenta redigiu a bom termo eu não fiz questão de ler tudo mas porque eu já estava com uma leitura imensa de requerimentos mas a gente entendeu que era necessário aportar mas o o deputado Caporezzo estava ontem comigo na agenda com o vice-governador e espero que o doutor Cristiano já na próxima no dia 28 no retorno esteja junto conosco que ficou marcada para o dia 28 doutor Cristiano a próxima agenda para a gente tratar desses dois requerimentos que vossa excelência também assinou conosco aqui hoje e uma das questões que o próprio vice-governador falou que estava trabalhando inclusive para que pudesse aproveitar o máximo dos excedentes da polícia penal não era uma agenda para tratar desse assunto eu sou muito focado naquilo que eu faço que toda agenda se você levar uma agenda se você levar para despachar com o governo uma agenda imensa o governo não te atende nada eu acho que eu tenho um pouquinho de experiência nessa área quem já esteve lá por vários mandatos despachando sabe então o foco nosso ontem era política salarial que no momento que vocês adentraram e vão agradecer muito porque que os deputados estavam lá cobrando a recomposição da perda inflacionária para que a inflação não possa correr o poder de compra então ontem não era o foco mas entre outras matérias que também conversamos na mesa e que serão discutidos em breve por esta comissão estavam a recomposição dos efetivos do doutor Cristiano e vou aproveitar a presença do deputado e delegado Cristiano Xavier aqui na comissão como primeiro dia de trabalho esses requerimentos são inúmeros que muitos deles não foram respondidos no que nós temos aqui na casa chamado Assembleia Fiscaliza que é um instrumento doutor Cristiano muito importante mas muito importante que foi criado através do mandato passado através de uma emenda à Constituição então todos semestralmente o comandante da Polícia Militar o chefe da Polícia Civil o comandante do Bombeiro e o secretário de Segurança Pública tem que vir a essa comissão prestar informações sobre o trabalho da pasta de cada um o que eles estão fazendo e é bom que os colegas deputados que aqui se encontram hoje no primeiro dia saibam disso dessa ferramenta desse instrumento de fiscalização que foi aprovado em 2019 já no mandato passado dentre os temas que nós conversamos ontem com o vice-governador estava recomposição de efetivo e aqui eu quero deixar claro ah o deputado é da PM né então ele deve puxar mais a sardinha não existe essa mais a sardinha eu já estou bastante maduro e depois de 24 anos discutindo essa matéria aqui nessa comissão sendo conhecedor de chão de fábrica e com conhecimento acadêmico da matéria o aparato de justiça criminal ele não pode ficar com o dente quebrado a engrenagem precisa funcionar num todo então a polícia civil hoje continua sendo a instituição com a maior déficit de efetivo primeiro ponto a polícia militar por ser força ostensiva também tem uma carência enorme polícia penal também precisa muito porque eu tenho denúncias aqui e esses requerimentos não são por um acaso estão represados é doutor Cristiano porque primeiro que respostas que não foram encaminhadas a comissão e essa comissão não faz papel de decorativo essa comissão fiscaliza essa comissão trata com muita seriedade as atribuições que lhe foram atribuídas do regimento interno da nossa casa então trabalhamos a questão ontem numa conversa mais ampla e que serão debatidos rapidamente por essa comissão lei orgânica da polícia penal foi tratado ontem a prioridade nossa do foco era a recomposição mas está aqui o capoeira lei orgânica o projeto da polícia civil para a gente evitar doutor Cristiano aqueles embaraços que estão lá seria mais consensual que a gente tirasse aquilo que trava o projeto que é consenso e fazer que tem questões lá internas no PLC 65 que são importantíssimas para o crescimento da polícia civil então é melhor a gente trabalhar o que trava te retirar o que trava e fazer andar porque vai passar por aqui doutor Cristiano o projeto vai passar por essa comissão então questões da polícia civil questões da lei orgânica da polícia penal e eu disse ontem ao vice-governador e o deputado Capoeira estava lá falei olha não dá mais para empurrar com a barriga não porque o secretário Rogério Greco estava lá ontem eu disse para o vice-governador falei olha ele não tem como empurrar mais que vai montar comissão que vai discutir não agora vai montar comissão tem que aportar a lei orgânica que é fundamental já que a emenda constitucional de vocês foram aprovadas e eu tive a felicidade de ser relator da matéria então esses assuntos foram tratados alterações dos estatutos militares também serão aportadas agora é óbvio nós que estamos lá compondo inclusive a base de governo nós temos por dever tentar fazer o melhor para evitar os embates e tentar fazer com que as matérias possam 100% é impossível não tem jeito registrar e agradecer a presença do nosso ilustre vereador Ciliomar José dos Santos da nossa querida IBIAR subtenente Ciliomar muito obrigado viu pela presença aqui aos trabalhos da comissão de segurança pública agradecido então não é só o requerimento nós vamos empenhar porque a gente conhece verdadeiramente o déficit da polícia penal ok dando ainda continuidade a votação dos requerimentos o deputado caporezo aportou os requerimentos e eu fiz questão de deixar apartado porque eu queria terceiro comentário sobre a matéria já que é objeto de trabalho nosso já na lei complementar 68 fruto do PLC 75 cuja relatoria cubra este deputado aqui na comissão em primeiro e segundo turno em relação aos intertícios das promoções de soldado para cabo de cabo para sargento e dos sargentos mas especialmente deputado caporezo de segundo para primeiro e primeiro para sub que é ali que está a distância então ontem nós eu acabei entregando em mãos ao vice-governador também um outro um outro ofício solicitando que o governo envia para essa casa o projeto de lei que eles acordaram com este deputado em relação a um acordo para derrubada de parte do veto e manutenção do veto nessas promoções então eu queria fazer apenas esse esse registro que nós já estávamos trabalhando e agora com a chegada do colega deputado caporezo que nos honra muito com a sua presença aqui na comissão eu que tive a felicidade relatada por ele mesmo de ter sido meu eleitor em eleições passadas eu fico muito feliz de ter um eleitor dessa estirpe dessa estatura um companheiro linha de frente um companheiro competente e que rogo a Deus que o abençoe que dê muita saúde muita perspicácia e que vossa excelência possa ter um mandato brilhante nessa casa é o que eu desejo é o que alguém que que tem uma pessoa como eleitor poderia desejar vossa excelência confiou o seu voto a este deputado em algumas eleições e o que eu posso te desejar aqui que vossa excelência seja muito bem vindo à comissão e que vossa excelência possa ser iluminado né por Deus com muita saúde muita disposição para trabalhar até porque essa comissão trabalha muito ela é campeã aqui na casa então nós não podemos perder aí né essa nós não podemos perder esse título da comissão então ele aportou o requerimento com o seguinte teor que eu passo a leitura e votação seja encaminhado à governadoria do estado de Minas Gerais pedido por evidência para redução dos intertivos de tempo da promoção dos sargentos cabe os soldados da Polícia Militar e do Corpo Bombeiros Militar aqui com a justificativa por ele apresentado em votação o requerimento não deixa eu votar tem não que voltar ele já tá e o que você quer que eu falo não que segunda ah ele é da segunda entendi protocolando eu vou orientar ele agora para não protocolar tudo bem pode bom de qualquer forma é um requerimento que tem o nosso apoio tem o nosso apreço e vai convergir indago ao deputado Caporelli se tem mais algum requerimento a ser apresentado caso tenha vossa excelência pode fazer a leitura caso vossa excelência queira acredito já foi apresentado para só usar a palavra vossa excelência tem a palavra bom dia a todos satisfação participar aqui da minha primeira reunião dessa comissão de segurança pública que é tão importante quero cumprimentar aqui o presidente sargento Rodrigues delegado Cristiano Xavier deputado Leleco parabenizar o sargento Rodrigues sargento Rodrigues o senhor é expoente na defesa da segurança pública em Minas Gerais foi é e vai continuar sendo e eu quero poder somar forças ao seu brilhante trabalho tá quero registrar aqui publicamente os meus parabéns pelo trabalho que o senhor sempre realizou aqui em defesa da segurança pública saudar também o meu líder aqui acabou de chegar Gustavo Santana deputado Gustavo Santana bem a nossa sociedade é uma sociedade doente é uma sociedade que tem infelizmente construído um imaginário através da má influência da cultura que tenta privilegiar o crime são filmes onde cada vez mais a figura do criminoso é exaltada quantos filmes saem por ano de assaltante a banco de ladrão e quantos saem de policiais antigamente na década de 70 existiam seriados policiais muito mais contundentes nessa questão da segurança pública e a gente percebe realmente essa decadência cultural no sentido de tentar exaltar o crime e isso é realmente lamentável nós devemos saber quem realmente defende a nossa sociedade e na condição de policial militar eu já me deparei diversas vezes com situações difíceis quando a sociedade ao invés de apoiar o nosso trabalho muitas vezes se voltou contra nós um dos reflexos mais claros da decadência cultural em que nós vivemos no quesito de segurança pública é que existe uma dificuldade imensa dos políticos da sociedade como um todo em entender que o servidor da segurança pública no geral é um servidor diferenciado porque ele é o único que jura defender a sociedade se necessário for com o sacrifício da própria vida quando eu estive nos Estados Unidos eu recebi desconto em lojas porque eu era policial eu falava não, mas eu não sou policial aqui, eu sou policial no Brasil eu tinha que apresentar minha carteira para fazer as compras e está lá escrito bem grande e vermelho polícia e aí eu percebi o tanto que aquela cultura valoriza a segurança pública e o quanto a nossa infelizmente não consegue perceber o trabalho dos heróis da segurança pública e que pagam um alto preço inclusive psicológico por lidar com o verdadeiro lixo da sociedade brasileira com a verdadeira escória quem pensa que mexe com o lixo é o lixeiro? não é quem mexe com essa caterva criminosa cebosa que pratica os piores crimes imagináveis de estupro para cima latrocínio quantos casos assim eu não peguei mas existe uma explicação através de uma fábula para tentar entender a divisão da sociedade e por que que isso acontece a sociedade ela pode ser dividida em três animais Sargento Rodrigues ovelhas lobos e cães pastores as ovelhas representam a grande maioria da sociedade são pessoas trabalhadoras produtivas que contribuem para o benefício do rebanho é a grande maioria da sociedade já os lobos são os criminosos o propósito de vida do lobo é matar a ovelha e se alimentar da carne dela o lobo ele é um agente do caos da destruição do rebanho e então o terceiro animal representa a nossa classe da segurança pública são os cães pastores são aquelas pessoas abençoadas com o dom da violência porque a violência sim ela é uma benção quando utilizada como ferramenta de defesa da sociedade e ele protege o rebanho matando o lobo quando o lobo ataca a ovelha o cão pastor vai lá e salva o rebanho infelizmente a ovelha não consegue fazer uma distinção entre o lobo e o cão pastor porque os dois são muito parecidos os dois tem dentes grandes tem garras enormes e são violentos nós devemos mostrar para a sociedade que a violência justa benéfica legal quando praticada por membros da segurança pública é o que protege a sociedade é o que impede que a nossa sociedade vire um caos e caia em definitivo nas mãos do crime então o meu papel como membro dessa comissão de segurança pública é deixar claro esse ponto nós vamos defender aqui os cães pastores nós vamos defender aqui as polícias e os membros da segurança pública no geral reforçando obrigado reforçando aqui o que foi dito pelo sarjeto Rodrigues nós estivemos em reunião com o vice-governador falamos de algo extremamente importante que é a recomposição das perdas inflacionárias da segurança pública nós sabemos o quanto que a segurança pública foi sobrecarregada nesses últimos quatro anos enquanto muitas áreas da sociedade foram trabalhar em home office não existe home office para a polícia a gente sabe disso então o mínimo que nós podemos esperar não é aumento de salário não é isso que a gente está pedindo aqui não é aquilo que nos é de direito a recomposição das perdas inflacionárias um governo que não valoriza a sua polícia uma sociedade que não valoriza aqueles que mais se sacrificam pela manutenção da nossa liberdade é uma sociedade indigna de prosperar e nós sabemos que esse definitivamente não é o caso da sociedade mineira bem também foi falado da polícia penal falei em plenário vou repetir aqui agora e falei ontem para o vice-governador da necessidade de convocar os excedentes do concurso da polícia penal isso é extremamente importante sargento Rodrigues foi categórico e eu subscrevi tudo que ele falou no sentido de aprovar a lei orgânica da polícia penal essa lei orgânica já passou da ordem de ser aprovada a classe precisa disso e muito me tem chocado diversas denúncias que eu tenho recebido por todo o estado de Minas Gerais falando das péssimas condições alimentares da polícia penal pessoas que recebem marmita com barata com rato dentro e até mesmo com caramujo não é escargot não é caramujo mesmo então isso é inaceitável e eu penso que a solução para o problema seria realmente a criação de um auxílio alimentação para a polícia penal aí é claro resolvendo esse problema porque hoje o policial penal ele recebe a mesma marmita do preso resolvendo esse problema da polícia penal deixa o escargot para o preso não tem problema não vai fazer falta não um dos requerimentos que eu protocolei fala aqui de um caso muito interessante também lido pelo sargento Rodrigues a respeito da ocorrência em Ipatinga do sargento Macirley de Oliveira Carvalho ele estava sozinho em policiamento unitário e eu sou categoricamente contrário ao policiamento unitário quando o infrator tentou esfaquear ele eles entraram em luta corporal e olha só a melhor parte dessa história a sociedade ao invés de ir contra o policial militar ela o ajudou e por que eu falo isso? porque sempre que eu sou chamado em ocorrência ou que eu era chamado em ocorrência a pessoa que foi vitimada ali pelo criminoso fala o que? não você tem que pegar ele tem que sentar o braço tem que bater tem que fazer e acontecer com o bandido mas se você precisa por algum motivo dar um soco no vagabundo dar um chute no vagabundo essa mesma sociedade fala ai tadinho a polícia está batendo nele né então assim isso é algo revoltante e como foi bom perceber nesse caso do sargento Marcilê de Oliveira Carvalho a participação do senhor Felipe de Pinho Barroso e do senhor Irving Gabriel Teixeira Barbosa que na condição de cidadão comum de civil foram lá e ajudaram o policial a prender aquele criminoso é essa a sociedade que nós queremos continuar construindo em Minas Gerais e fica aqui o meu total reconhecimento e a minha parabenização para o sargento e para esses dois civis que agiram de maneira meritória também fiz um requerimento aqui de congratulação com mérito para o segundo sargento PM o Alisson Fernandes Silveira o cabo PM Leandro Pontel dos Santos Silveira e o cabo PM Alexandre de Paula Bernardes e o soldado PM Harley Bruno Moreira Rabelo pelos atos de bravura em uma ocorrência ocasionada pelas chuvas do dia 14 de de 2023 em contagem eles que enfrentaram uma forte correnteza que estava direcionando ali o fluxo de água para dentro de um rio e arriscando a própria vida salvaram um pai e o seu filho que estavam ali presos nessa enchente então fica aqui o meu total reconhecimento a ação desses heróis contem comigo tá força e honra a direita vive Minas Gerais estamos juntos agradecemos ao colega deputado Cristiano Caporezzo e agradecemos a presença aqui de todos os excedentes e considerando que tanto o deputado Gustavo Santana nosso líder de bloco faz presente também tem agenda externa e esse deputado também os colegas deputados cumprindo a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares e convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavatura da ata e encerra o trabalho muito obrigado para a próxima reunião